Ô, mana minha, ô, linda sereia, ô, mana minha, ô, linda sereia, ouro-barana, senhora guerreira, ouro-barana, senhora guerreira. O presidente do Júlio, da Suécia, ele me viu jogando em 2003, o Mundial, se interessou bastante e resolveu fazer uma proposta para ir para Suécia. Som en räddande engel landade hon den brasilianska fotbollsternan Marta. Música A gente chegou na cidade no inverno mesmo, não dava para entender muito bem, era muita neve. Eu falei, caramba, joga esse futebol aqui mesmo. Música 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 Música